Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Renato do canal Corte do Tiozinho para mais um vídeo e como você já viu aí no título, hoje nós vamos falar de quem? Da Ju Nogueira do canal Já Contei, beleza? Tivemos vários pedidos aí para analisar esse canal da Ju Nogueira do Já Contei e a gente vai analisar ele agora. Mas antes já vai deixando o seu like já vai deixando aí no comentário quem você quer ver aqui para a gente analisar, beleza? Se inscreve aí no canal porque a gente está com a meta de bater 10 mil inscritos, tá legal? E se você quiser ajudar a gente de uma outra forma, a gente também tem aí um Valeu Demais, tá? E o Seja Membro, né? Aí você que escolhe, se você quiser, dá um apoio a mais para o canal para ajudar a gente aí, tá bom? Mas deixando o seu like, se inscrevendo e fazendo o seu comentário já ajuda muito a gente. E mas sem enrolação, sem conversa, sem vinheta, sem nada, a gente já vai aqui para a tela do computador para analisar o canal da Ju Nogueira Já Contei Agora. Então vamos lá. A Ju Nogueira tem 2 milhões de inscritos e 4,7 mil vídeos postados. O vídeo mais em alta dela aqui tem 2 milhões de visualizações e foi lançado, foi postado há 2 anos. O segundo vídeo dela tem 1,6 milhões e também foi postado há 2 anos. O terceiro tem 1,5 milhões, foi postado há 4 anos. E o quarto, 1,4 milhões e também foi postado há 4 anos. O canal dela é muito grande e tem muita visualização. Mas não é isso que importa para a gente, não. O que importa para a gente aqui é agora. Vamos lá. 4.757 vídeos postados, 2 milhões de inscritos, mais de 750 milhões de visualizações. O canal é BR, o tipo de canal é entretenimento e foi lançado, foi criado esse canal em 2014. Vamos ver alguns ganhos dela aqui. Ela tem alguns ganhos aqui, ó, mensais aqui embaixo, né, mês a mês. Mas não é isso que a gente, o que importa para a gente não é isso, não. Vamos subir de novo. Aí aqui, ó, diz que o estimado dela é de 3,8 mil a 60 mil dólares. E aqui a gente também está olhando, ó, o gráfico das visualizações, ó. Ela teve um pico aqui de 7 milhões, depois desceu, caiu, foi para 1, depois subiu, desceu, subiu, depois teve um outro pico aqui de mais 7 milhões, caiu. É muito, é muita visualização. Esse canal dela é imenso, é imenso. E só para você ter uma ideia. Mas o que importa para a gente é isso aqui, ó, o azulzinho aqui, ó, 15 milhões e 15 mil. 15 milhões. É muita visualização. 15 milhões em apenas 30 dias. Então a gente vai pegar esse valor aqui e vai para onde? A gente vai para a calculadora aqui do Google. Calculadora fácil, qualquer um de vocês pode olhar. colocar a calculadora do Google que você vai ter acesso a essa mesma calculadora. Calculadora do Google. A gente vem aqui e coloca 15 milhões e 15. É muita, muita visualização. Vamos conferir para ver se está certo? Ponto. Certinho, certinho, certinho. Vamos voltar lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? O YouTube, o que que ele faz? Ele faz um pacote de mil visualizações e vende para o anunciante, né? Um valor X. Isso se chama CPM, né? E aí, desse valor X que ele vende lá para o anunciante, ele pega 45% desse valor e fica com ele. E 55% do valor fica com o criador de conteúdo, né? Que é chamado RPM. Com certeza você deve ter ouvido falar já desse tal desse RPM. Esse RPM nada mais é do que a receita por mil. É o pacote de mil visualizações que o YouTube paga para o criador de conteúdo. Então, a gente vai fazer a conta dividindo aqui por mil. Pronto. Deu 15, 0,15. Certo? Aí, o que que acontece? Geralmente, esses canais que são grandes, igual o dela, o dela é imenso, né? Tem 2 milhões de inscritos. Esses canais grandes, geralmente, o YouTube paga de 80 centavos de dólar a 1,20 dólar. Então, o que que a gente faz aqui no canal? A gente vai pegar e vai colocar esse valor de 1 dólar para ficar mais fácil, para poder fazer a conta. Então, a gente não vai nem multiplicar esse valor por 1, porque não tem sentido a gente fazer isso. O que que a gente vai fazer? Vai pular essa parte e já vai para a parte do dólar. Vê quanto que está o dólar em relação ao real. Então, a gente vai lá e coloca aqui, dólar hoje. Hoje, o dólar está valendo 5,05. Então, com essa informação, a gente faz o que? Faz multiplicação vezes 5,05. E vai dar 75.825, que já é um bom dinheiro. Mas, infelizmente, quando sai lá do YouTube, lá nos Estados Unidos, eles já retém um pouco de imposto, né? Que é normal. Todo lugar a gente paga imposto, né? Nos Estados Unidos não seria diferente. E aí, quando esse dinheiro é mandado aqui para o Brasil, também tem imposto. E muito imposto, né? Tem um bom imposto. Então, juntando o imposto de lá com o imposto daqui, fica em média de 35% de imposto. Então, é isso que a gente vai colocar aqui agora. Menos 35% dá 49.286 reais. Ainda é um bom dinheiro, muito bom dinheiro, né? A gente sempre fala aqui que pode ser menos e pode ser mais. E a gente torce para que todos os canais que a gente analisa aqui sejam mais. Sempre para mais. Porque dá muito trabalho criar conteúdo aqui no YouTube. Só quem cria que sabe a dificuldade. Então, por isso que a gente torce para que os canais aqui sempre sejam mais. E por que também a gente fala que pode ser menos e pode ser mais? Porque para ter 100% de certeza, é só o criador de conteúdo. Ou a pessoa que já administra o canal, né? Que tem 100% de certeza do valor que está aqui. A gente faz uma estimativa baseada nas informações que a gente tem aqui no site. conforme o dólar de hoje, o site mostra para a gente. A gente junta todas essas informações aqui, como a gente mostra para você aqui, né? No computador, nas páginas que a gente abre todo mundo, a gente abre junto aqui. Então, é isso. Esse é o valor assim que a gente está fazendo uma previsão que ela ganha. Torcemos para que seja mais. Então, esse é o vídeo, né? Da Julogueira, do Já Contei, que foi pedido para a gente analisar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que você deixe aí o seu comentário do vídeo que você quer aqui no canal. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a bater a nossa meta aí, né? De 10 mil. Ainda está longe. Acho que nós estamos aí com 2.200. Tem muito chão pela frente. Mas acredito que com a ajuda de vocês, a gente vai chegar nessa marca bem rápido, tá bom? É isso. Até uma próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau!